Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e milão Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu Até de tatu, de cobra faz mal, mas que comilhão Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer Quero comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, com broa depois do jantar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, com broa depois do jantar Depois do jantar, se arroz vai dar, não vai aguentar Um, dois, três Comer, 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 comer. Se eu não como, me dá nó nas tripas, me ataca a gripe, não posso dormir Enche meus olhos, eu fico tão fraco, que até um inscrito vai me destruir Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a trover Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer Comida de um mês, comendo outra vez, de uma só vez Um, dois, três, comer, comer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Nom, nom!